A gente sempre morou em comunidade, eu, meu pai e minha mãe. Só que nós morávamos no interior, onde eu tinha minha família inteira. Com 11 anos de idade, os meus pais decidiram mudar pra cidade grande por conta de oportunidade de emprego. O que pra mim foi muito chocante com 11 anos, por ter deixado meus primos, meus amigos, minha família, né? Meus avós, todo mundo na cidade. Então, eu sofria muito dentro dessa cidade grande e minha mãe sempre me deixou presa, sempre foi pé atrás de me deixar sair por conta de não conhecer ninguém. Até quando eu fiz meus 14 pra 15 anos de idade, ela foi me liberando um pouco mais. Só que eu só saía com os meus amigos da escola. Então, todo lugarzinho que eles iam ali com 15, até, na verdade, eu fiz 16 anos. Os meus amigos começaram a me apresentar coisas que eu nunca tinha visto. Tipo, a gente ia pro rolê e eu não sabia o que era na aguilê e aí eu via a galera fumando, aí a galera fumava maconha, a galera ficava chapada e aí eu comecei a experimentar de tudo e, cara, eu comecei a amar essa vida. Eu comecei a, tipo, curtir muito porque era totalmente diferente da realidade em que eu já tinha visto. O negócio é que quando o tempo foi passando, inclusive, eu e minha mãe sempre fomos amicíssimas, eu sempre contei tudo pra ela. Nada foi contra a minha mãe, não. Ela ficava preocupada, ela me dava conselho, mas, assim, eu já tava com 16 anos, ela tentava me guiar ali e tal, mas é uma fase que a gente acha que a gente é dona do nosso nariz também. Não tinha muito o que minha mãe fazer. Então, ela sempre dialogou, mas ela sempre sobre tudo, inclusive na minha casa mesmo, a área da minha casa já foi lugar de farra dos meus amigos. Quase sempre a gente ia pra lá e fazia as coisas lá, até porque eu acredito que minha mãe pensava que tava debaixo do nariz dela, né, tava sob, sei lá, proteção. Mas nunca escondi nada e minha mãe... Cara, minha mãe é muito legal, minha mãe é muito massa. Quando eu comecei a querer ir pra baile, por exemplo, ela foi comigo um dia, dançou funk. Gente, foi muito legal. Minha mãe é muito linda, minha mãe é muito necessária. Sério, eu amo muito a minha mãe. Então, ela sempre teve a para ali de tudo que tava rolando. Só que começou a chegar um momento da minha vida em que eu comecei a sentir vontade de sentir mais adrenalina, de conhecer outras pessoas. Amava os meus amigos da escola, mas eu queria conhecer outra galera. E como existe facção, né, eu acabei conhecendo um rapaz de uma facção. E comecei a conversar. Era só amizade e tal. E a gente começou a colar junto todos os dias. E eu comecei a entender um pouco mais como é que funcionava a vida dessa galera. E tipo, eu tenho minha vida normal, eu estudo, minha mãe confia em mim, eu nunca, sabe, fujo de casa, não chego no horário. Muito pelo contrário, eu faço tudo direitinho. O que acontece é que eu comecei a me envolver um pouco mais. Então, teve um dia que um amigo nosso tava afim de uma amiga minha. E aí a gente fez ali a casinha pros dois se encontrarem e tal. E a gente sempre se encontrava ali num rolezinho lá, na facção, juntos. Curtia, tava junto. Eu sabia dos corre, eu sabia dos rolês, eu sabia dos erros. Eu sabia de tudo que acontecia. E aí eu gostava, eu sempre gostei de fazer parte disso. Eu sempre gostei de estar no meio dessa galera. Eu sempre senti, tipo, sede, sabe? Tipo, várias vezes já passou as fitas na minha cabeça de, tipo, largar tudo e viver só em prol disso. Só que eu sei também que o crime, eu é cadeia, eu é caixão. Mas eu me sinto atraída por esse mundo. Então, é difícil. Mas eu continuo estudando e continuo fazendo as minhas coisas bonitas, minhas obrigações, porque é o mínimo que eu posso fazer, né? Até pela minha mãe. E foi um dia que a gente tava de boa. Eu, a minha amiga, o curte dela e um amigo nosso. E a gente tava voltando pra casa, eram umas 11 horas da noite e a gente passa por uma avenida. E quando a gente passou por uma avenida, um carro parou. O cara desceu de dentro do carro e começou a dar facada no pescoço do crush da minha amiga, que eles estavam ficando. Cara, a cena rolando na minha frente. O cara deu as facadas e já saiu, já entrou no carro e já meteu o pé. E aí a galera da minha facção desceu e todo mundo pilhado e tentando salvar o cara. E minha amiga ajoelhada e o sangue rolando na mão dela. Aquela cena mó bizarra, gente, tentando ligar pra ambulância, pedir ajuda. Cara, o negócio é que a facção de lá quis mandar um recado pra facção de cá. E, tipo, eles falaram que eles querem guerra mesmo, sabe? Eles querem guerra. Isso pra mim foi, tipo assim, muita falta de vergonha e covardia, porque eles atacaram pelas costas, sabe? Isso me subiu um sangue tão forte nos olhos que eu comecei até a ver o inimigo de outro jeito. Com uma vontade de vingança, porque a gente prometeu que a gente vai vingar a morte dele. E a gente vai vingar a morte dele e isso não vai passar batida, entendeu? Eles não vão, não vai fazer desse jeito. Eles pensam que eles podem fazer o que eles quiserem, mas eles não vão. E, tipo, ao mesmo tempo tem um crush, que eu sempre fui meu crush, mas ele tá preso. E, cara, ele tá preso, ele tá no Febem, ele já foi preso antes, quando ele era menor de idade, porque ele já acatou a autoridade, porque ele já roubou. Enfim, mas eu sei da história dele e eu sei que a gente pode evoluir junto. Eu me sinto atraída por esse tipo de situação. E eu falo pra ele que não vão ser esses problemas que vão afastar nós dois. Eu tô esperando ele sair da cadeia. E, em sequência, a minha facção inteira tá tentando se juntar pra entender como que a gente vai vingar esses caras, mas a gente vai vingar eles. E, detalhe, eu tenho 16 anos de idade ainda. Tudo isso aconteceu durante esse último período da minha vida. E eu sei que eu tô no mundo que as pessoas não entendem. As pessoas não... As pessoas têm medo. Mas é a minha realidade. E, pensa vocês que a minha mãe não sabe? A minha mãe sabe. Ela tem medo. Ela ora por mim. Mas agora já era. Ela sabe que essa é a minha vida. Que é o que eu quero fazer pra mim. Tô esperando ele sair do presídio pra gente ficar junto. E eu saber como é essa vida envolvida sentimentalmente com alguém desse mundo. E tentar adquirir todas as experiências que eu possa adquirir. E eu continuo estudando. Meio de semana. Eu cuido do meu irmãozinho pra minha mãe trabalhar. E só no final de semana que eu colo com a galera. E, sinceramente, eu não sei qual vai ser o meu futuro. Mas, muitas das vezes, eu falo que se for pra eu morrer defendendo a minha facção. Eu vou morrer defendendo a minha facção. Porque ali um cuida das costas um do outro. E eu quero fazer parte disso. Porque eu acho bonito a lei deles. A forma com qual eles se protegem. A forma com qual acontece. E eu acho covardia, sabe? Quem ataca pelas costas. Eu sei que a facção, muitas vezes, é mal vista. Porque as pessoas têm medo mesmo do que rola lá dentro. Mas a gente também é vítima de um sistema. A gente também é vítima de situações que o governo coloca a gente. E, sim, é um papo muito diferente. Mas eu quero dizer que eu sinto prazer em estar onde eu tô. Mas eu sei que eu não sou exemplo e influência pras pessoas. Porque as pessoas não conseguem ver isso com um lado positivo. Oi, Maquete. Tudo bem com vocês? Paulo, por que você trouxe essa história, né? Gente, é muito importante nós nos colocarmos no lugar de todos os seres humanos. Aqui nós encontramos, tudo bem, uma menina de 16 anos de idade. Que tá vivendo uma fase da vida, com certeza. A partir do momento em que ela bater de frente com a realidade da vida adulta. As coisas vão mudar na casa dela, na vida dela, na mente dela. Mas o que eu quero trazer sobre esse assunto de facção, de comunidade. De um proteger as costas um do outro. É que existe a jurisdição. Jurisdição são leis. Dentro de uma comunidade, no caso, é uma jurisdição não governamental. Significa o quê? Que dentro daquela comunidade existem leis que precisam de ser seguidas. Existem acordos combinados, regras, no qual rege pra aquela comunidade. Mas ela não é governamental por conta dela não ser implementada dentro de uma constituição. De não ter uma lei que realmente fala sobre isso. Mas pra eles é uma regra. O que eu entendo dentro do desenvolvimento dessa adolescente que trouxe essa história. É que esse processo de conhecer uma nova realidade. De uma nova regra. De um novo sistema. Onde poucas pessoas são inclusas. Aquele grupo é incluso. E quem mora naquela região tem que respeitar. Faz com que ela sinta parte de alguma coisa. Ela sinta parte de realmente um sistema. De realmente um grupo. De uma galera. Ela sente que todo mundo ali é fiel um com o outro. É verdadeiro. É irmão um com o outro. E ela encontrou, digamos, paz dentro disso. Por mais que esse mundo seja guerra. Tem muitas pessoas que passam por isso. Tem muitas pessoas que se atraem por isso. Quando eu tive a oportunidade de conhecer comunidade no Rio. E conversar com algumas pessoas. Eu conheci várias pessoas que falaram. Pô, os meus pais foram pra pista. Digamos. Foram pra cidade. E eu quis continuar na comunidade. Por quê? Porque é o jeito que a cabecinha dele foi regida por isso. Ela cresceu dentro desse sistema. E quando ela se encaixa dentro desse sistema. Ela se coloca dentro desse sistema. Ela sente parte disso. E tem muitas pessoas que gostam. O que eu quero dizer é que muitas das vezes. A gente não entende a verdade do outro. A gente não entende como que o outro passa por esse processo. Mas são oportunidades da vida. Muitas das vezes as pessoas estão nessa situação. Não é porque elas escolheram. Elas nasceram ali. Elas cresceram ali. São de gerações e gerações que estão por ali. Eles têm, digamos, consciência de classe. E às vezes a consciência de classe passa a ser tão enraizada. Que eles querem fazer parte dessa raiz. Eles não querem deixar e tá tudo bem. É como uma pessoa que não quer mudar de cidade. Porque a raiz dela tá ali. Então por que uma pessoa na comunidade não pode ter esse pensamento? Falando sobre o perigo. Eu como uma mãe, óbvio. Eu teria sim, talvez, outras atitudes quanto a restringir um pouco mais a minha filha. Mas por cuidado mesmo de vida ou morte. Por cuidado de perder a minha filha. Alguém que eu ame, né? E não sei se eu teria essa calmaria ou essa paciência que essa mãe tem com essa jovem. Talvez eu seria um pouco mais ríspida, gente. Mas aí é como a criação de cada um tá totalmente fora da minha realidade. Se a mãe dela cresceu dentro desse sistema. E aprendeu a lidar com esse sistema. Ela não vê esse perigo que a gente que é de fora vê. Porque eles estão ali dentro. Sem falar que, como ela disse ali, um cuida do outro. Então, às vezes, tem pessoas que se sentem mais protegidas dentro de uma comunidade do que com policial. E, gente, isso é muito real. Isso é muito real. Então, a gente não pode ignorar esses fatos, sabe? Que existe essa outra realidade, essa outra perspectiva que precisa, inclusive, ser respeitada. Ah, Paula, é respeitar bandido? Calma aí, gente. Não é todo mundo que é bandido. Não é porque uma pessoa tá dentro de uma comunidade. Porque ela mora dentro de uma favela. Que ela não presta. Que ela é bandido. Que ela rouba. Que ela mata. Não. Tem pessoas que querem apenas ser pais. Não querem, inclusive, que sejam invadidos. Que sejam descriminalizados. Que sejam maltratados. Eles também querem respeito. Porque tem gente que mora dentro de mansão e rouba do mesmo jeito. Então, o preconceito tá na pobreza. Entendeu? O preconceito tá na falta de condição financeira de oportunidade de uma pessoa que é menos favorecida. Então, isso é um problema social. E quando eu trago esse assunto, eu trago esse assunto pra ele ser abordado com paz, com naturalidade. E tentando mudar um pouco a ótica de como a gente vê a realidade do outro. E se colocar no lugar do outro. Pra se colocar num lugar onde você também não aceitaria estar. Né? Porque, como eu digo, amar o amigo é fácil. E amar o inimigo? Né? Amar o inimigo é difícil. Então, é um sistema que eles são criados pra aceitar e pra viver. E eu trago histórias aqui pra gente poder abordar também essa outra ótica e essa outra perspectiva. Que muitas das vezes a gente ignora. A gente banaliza. A gente tem preconceito. E não pode. Não entendeu? Então, aqui a gente tá exatamente pra trazer raízes de todos os lugares. A gente conta a história de igreja, de comunidade, de interior, de roça, de fora do país. Não é verdade? E a gente tem que respeitar a história do outro. Por mais que seja uma história em que a gente não concorde. Né? Ou a gente não consiga entender como funciona. Enfim, me manda sua história se você também já veio de dentro de uma comunidade. Se você tem história com facção. Se você tem história com presidiário. Se você tem história com bordel. Sabe? Me contem a história de vocês. A gente tá aqui pra dar voz a todas as pessoas que passam por qualquer tipo de situação. Tem pessoas que se identificam. Tem outras que não. Pra gente poder contar. Tá bom? Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.